Fala aí Marombada, meus queridos e minhas queridas aí do canal, a todos que estão inscritos, muito obrigado até agora galera Então galera, hoje é dia 27 de janeiro e é uma data especial galera, é o dia que Deus resolveu falar assim Ricardo, venha ao mundo porque você é especial galera e eu acredito muito em Deus e tamo junto, hoje é meu aniversário, estou completando 31 anos Desses 31, moro aqui no Japão há 18 anos e tô aqui na pegada galera, hoje é meu aniversário, fazendo tudo com um pouco mais de calma Minha esposa e meu filho estão em casa comigo, resolveram ficar em casa e hoje eu tô indo pra academia um pouco mais tarde Porque vocês sabem que quem gosta de academia gosta, eu podia muito bem ficar deitado, assistindo um programa, abraçado com a minha esposa, com o meu filho Mas ela também me entende e sabe o quanto eu gosto da academia e tô aqui galera, então tamo junto É nóis, a todos aí que tá acompanhando, fico muito feliz, muito feliz mesmo, muito obrigado a todos, um abração, valeu galera Falou, e hoje é dia de dorsal e trapézio galera, e se der um tempo coloca um bíceps também, mas tamo junto Dorsal e trapézio é o foco hoje, falou galera, tamo junto meus queridos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E como é que é? É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bu, papai Amarombado então galera, hoje é meu aniversário e minha esposa Me convidou pra vir comer um Yaknico galera Yaknico na tradução correta seria carne assada E eu vou dar uma filmada lá dentro pra vocês, olha lá É nóis É assim ó Tem uma grelha aqui E tem um fungo ali ó E aqui Você paga um preço fixo Tem três tipos de opções R$50, R$70, R$120 Aqui são 60 tipos de prato, 120 tipos de prato, 142 tipos de prato Você come duas horas à vontade, o pedido é à vontade Então nós vamos pedir esse aqui, que é o suficiente Então galera, aí acendeu o fogo ali ó É como se fosse uma boca de fogão mesmo Tem um ferro em cima E aqui é um pratinho pra colocar os temperos Fala aí filha, apresenta aí o Yaknico O que que você acha? Muito bom, muito bom pra comer Olha aqui, e fala E aí galera, beleza, tamo junto Fala sobre os jogos, como quer E aí galera, ninguém é de ferro E hoje E hoje eu vou... Nesse, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aqui O que é isso? O que é isso? É, é... É, é... Ah, é... É, é... Apple e... Melon Soda E aí galera, ninguém é de ferro E aí, uma cervejinha aqui Obrigado, sim, mas aí Deu diga Ah, o que é isso? Obrigado Aí galera, vamos brindar aqui ó, uma cervejinha Maromba, mas Maromba também bebe uma cachaçinha de vez em quando Faz campanha, filhinho Segura, segura, segura certo Também Aí, saúde galera Aê, felicidade Tamo junto Ai, delícia Aí galera, veio aqui um... Como que é isso aqui? Afinitivo, amor? Esse aqui é apimentadinho, galera Uma delícia E aí tem uma carninha Essa carne é muito, muito boa Eu não sei qual carne que é essa no Brasil Mas ela é muito boa Ela lembra muito a picanha, na minha opinião Colocar no foguinho ali E aí é só curtir a alimentação Muita proteína Muita proteína na parada É isso aí É isso mesmo, filho, ajuda o papai Boa Porque ele já teve eu Não, eu não posso Tô olhando muito Nem Nem Pai, agora você que vira, tá? Ah não, eu vou ajudar Pai, como ele tem o gaúra, você está em violino Vamos, Jopim, Liga É O que é que é que tem? Esse? Tá grudando, pai Tá grudando, esse aqui tá grudando Porque tudo não tava quente, não dava? E de neve a gente tá quente Aqui? Pai, mas não... Aí, galera, ó Isso aqui pra mim já tá no ponto, ó Coloca aqui no molhinho Tá, merda pro sujeito Aí, galera, vem o arrozinho assim, ó Aí, come assim, viu, ó Molha aqui no molho Coloca aqui em cima assim, ó Ele é pra dentro Uma delícia Aí, eu pedi frango É, esse aqui é um outro tipo de carne Acho que é par da costela Tem verdurinha aqui, ó Sopinha ali, ó Sopinha Arrozinho, sapinho, saladinha Rosinha pro meu filho Aparece ali, ó Vamos fazer o campanha Vai Nossa, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando Vocês estão vendo que tá tostando a carne aqui? Vamos pedir harame Caramba, que você pediu Que não tá comendo nada, né? Aí, eu não me sei, trabalhava nas Filipinas de seis meses E se tomava como veinte vasos por um ano De seis meses a sua rica aí Não era invierno, da jovem, né? E tomava mais tarde cerveza Vinte? Ou alta cerveza Não aparecia, não aparecia E ficava um grande fiquinho De quem seria, porra, venia a... Aí, eu sei a fita, como a Filipinas de um barrigudo, porque comem muito arroz Depois, eu me dizia, mamá, comem, que estou de este mundo É... Travido E aqui, eles chegaram a visitar, com o eno, com o eno Que temiam que estar papás Grávidas aí, aí no cliente, ela abraçou Aí, eu sei, né? Dizia, não te sentes mal, que é de abraço E aí, eu sei... Aí um negócio faz o que você faz Então, é assim que... Dois... Ah, só que tem mil eves Que tá bacana Tá bacana Aí, eu sei, dito, né? Ai, eu sei, que kê é meu exercício Eu sei... Ah... Fui, que é o que eu sei... Aí vindo, dá como seis meses Aí vindo, dá como seis meses Aí, você está... ют a café de cerveza Basta de cerveza A ver? Sim Tanta, é nada Agora, a gente mesmo Não está antenado Aí, galera, fica uma bagunça assim, ó. Esse é o famoso yakniku no Japão. Verdura, tem milho, repolho, cebola, cogumelo. Ah, ele que é bom nada. Fala aí, galera. Voltamos lá do yakniku. Eu vou comer a tortinha aqui, galera, ó. Tortinha de frutas vermelhas. Morango, blueberry. Camembert, barren, barren, barren. Hum, muito bom. Amizoso.